Voltamos com a Lígia, eu quero muito que ela lê. É um prazer tê-la conosco aqui no Camarim, ainda mais por uma entrevista tão nobre, por uma causa tão nobre. Eu quero que você se defina para o público. Quem é você? Tá, prazer é o meu estar aqui com você, agradeço o convite. E, bom, eu vou me apresentar em relação à minha função de estar aqui. Eu sou a fundadora do Amor de Quatro Patas, juntamente com mais três amigos, nós resolvemos fundar uma associação de proteção aos animais há aproximadamente cinco anos. Essa associação tinha, por intuito, respaldar os animais carentes ou maltratados, de rua ou com dono. Porque os maus tratos vêm normalmente de animais que estão aí, infelizmente, abandonados pelos próprios donos. E não só à margem da sociedade, como os de rua. Essa intenção que nós tínhamos de poder fazer um serviço em favor da população canina e também dos gatos, porque nós também amparamos cachorros e gatos, era porque nós éramos apaixonados por animais e não conseguíamos ficar sem ter nenhuma atitude diante de tanto descaso. Infelizmente, aqui tem pouco amparo, na cidade pouco amparo aos animais. Acontece que tem um abrigo, inclusive particular também, que já dá muita assistência e está super lotado. Não tem mais como acolher. Chegou a nossa hora, então, de resolver fazer um pouco mais. E aí fundamos o nosso abrigo Amor de Quatro Patas. Há quantos anos? Aproximadamente cinco anos, seis anos. Mas a gente trabalha junto já há muito mais do que isso, há muito mais tempo. Acontece que sempre de forma individual, independente. Então, era um grãozinho aqui, um grãozinho ali, resolvemos nos juntar e fazer alguma coisa mais organizada. Então, a gente criou uma associação, montou um estatuto. Então, somos quatro fundadores e os quatro fizeram parte da diretoria. Eu como presidente, a Lourdes, que é a outra fundadora, ficou de secretária. Depois, mais um menino, que também já saiu de vice-presidente. E também uma outra senhora, que era nossa amiga e faleceu. Infelizmente, também era outra apaixonada, com um coração enorme, que era a tesoureira. E aí a gente se organizou, foi procurar toda a legislação, uma burocracia imensa, para poder, de fato, concretizar essa ideia. Tínhamos a Lourdes, que é uma senhora aposentada, com uma casa muito grande, já tinha os seus animais. Então, quando eu olhei aquilo, eu acabei conhecendo a Lourdes, eu pensei, poxa, ela sozinha fazendo esse trabalho, né? Eu na minha casa com alguns cachorrinhos, a Solange com outros cachorrinhos. Então, vamos reunir, né? Essa força de vontade, fazer alguma coisa maior, quem sabe, com o auxílio do poder público também. E aí nos juntamos, conseguimos, através de aprovação aqui na Câmara, um terreno. Conseguimos a concessão de uso de um terreno. Um terreno de 5 mil metros, mais ou menos. E demorou isso? Demorou. É moroso, né? Vocês sabem, gente, que além da burocracia, existe a morosidade do poder público. Não por culpa deles, claro que não, tá? Longe de nós, fazemos apologia a isso. Mas é porque é complicado mesmo, né? É, realmente, porque tem toda uma tramitação, um rito para ser seguido, assim como toda uma documentação, uma exigência de documentação numerosa. A gente precisava comprovar algumas coisas, como que a gente tinha condições, por exemplo, de amparar fisicamente a princípio, que a gente tinha condições de procurar recurso. Então, só faltava, de fato, um lugar apropriado. E aí a gente conseguiu esse terreno. E aí lá, nós, com a ajuda de doação, e somente doação, claro que tem sempre aquela doação do pai, da mãe, tem aquela doação da roda. Os amigos, lembra que você pedia ali? Lembra? Pedia em toda roda de amigo, a gente entrava lá e pedia. Mas, é assim, não tenho vergonha nenhuma, porque não estou pedindo para mim, estou pedindo para os animais que precisam, né? Graças a Deus, a gente não precisa pedir para nós. Então, pedíamos sempre, sem vergonha nenhuma, colocava a cara e pedia para as pessoas ajudarem. E com a ajuda, muita ajuda que nós recebemos das pessoas, nós construímos um gatil lá nesse terreno. Construímos um gatil porque os cachorros ainda estavam amparados na casa dessa... Da Lourdes. É, da Lourdes, que é essa integrante também da nossa ONG. E aí, chegou um determinado momento que as pessoas começaram a ficar um pouco mais, vamos dizer, acomodadas com a situação de ter uma instituição amparando, e nós percebemos que os animais começaram a aumentar na rua. Ou as pessoas iam até o nosso local físico, que é pequeno, mas era a sede do nosso abrigo, e aí iam lá e jogavam na porta, jogavam por cima do muro, caixinha, amarravam. Coisas e gatinhos. Isso. É assim. Exatamente. Amarrava na porta. Quando não jogava por cima do muro, às vezes um cachorro pegava, matava o gato. Então, sempre muito abandono. E aí, as pessoas, infelizmente, quando veem que tem algum respaldo de alguma maneira, acabam se acomodando na situação e fazendo menos. E aí, a gente precisou, necessariamente, de mais ajuda. Não só dos nossos colaboradores e não só das pessoas que eram voluntárias, tanto com serviço como com recurso de ração, remédio ou até dinheiro, não estava sendo mais suficiente. Nós fomos recorrer à prefeitura na gestão passada. E conseguimos um feito também maravilhoso. Depois de muita conversa com o secretário, com o prefeito, inclusive, até gostaria de falar que o secretário, que é o Rico Barreto, que ajudou muito a gente, ele foi uma pessoa importantíssima para que isso tornasse realidade. Isso o quê? Nós fizemos um contrato de parceria com a prefeitura. Por quê? A prefeitura, por lei, é obrigada a ter um centro de controle de zoonoses. Toda a prefeitura de todas as cidades são obrigada a ter esse centro de controle de zoonoses, que é um órgão municipal que ampara os animais no sentido de controlar as zoonoses e é uma questão de saúde pública. Vacina contra a raiva, antirrábica, né? Que isso é um problema para nós humanos também. Isso. E aí, como eles estavam sendo até nessas circunstâncias, por coincidência, pressionados pelo Ministério Público, para que houvesse uma efetiva participação da prefeitura, criando um centro de zoonoses, que já até tinha um lugar destinado aqui e nunca foi construído, eles acabaram fazendo um contrato conosco na seguinte maneira, né? Nos seguintes termos, que eles montariam um centro de zoonoses aqui em Avaré, só que ninguém na cidade, tampouco os próprios funcionários da prefeitura, tinham a prática da atividade de mexer com animais. Vocês teriam que ver tudo. Isso. Procurar profissionais, porque vocês não o são. Ser advogada, religia professora. Não sou do ramo, só vou com o coração e com a força de vontade. Muita força de vontade, gente, porque ela moveu céu e terra. Isso é verdade. A gente lutou muito para tudo dar certo, eu e esses meus colegas também, mas como eu tinha certo conhecimento da lei por ser advogada, eu acabei tomando a frente e consegui agilizar algumas coisas burocráticas que eu já tinha mais prática. Enfim, aí fizemos esse contrato com a ajuda do Rico Barreto, e esse contrato ficou para que a gente fizesse a gestão do centro de zoonoses, já que tínhamos prática no assunto. A prefeitura tem veterinários concursados, que são veterinários da prefeitura. E por que eles não os liberaram para fazer essa ponte com a zoonose também? Por que não foi liberado? Na verdade, eles estão lá, no centro de zoonoses. Ah, então eles deixaram. Deixaram. Inicialmente você tinha dito que eles não disponibilizaram, vocês teriam que ir atrás. Isso, na verdade eles não disponibilizaram integralmente. Tá. É isso. Porque dois dias da semana, esses funcionários da prefeitura, que são os veterinários, eles vão até o centro de zoonoses, que está sob a nossa administração, e fazem castração e atendimento dos animais que estão lá. Tá. Acontece que a prefeitura tinha aqui na cidade, na Casa da Lavoura, uma sala de atendimento veterinário e de castração para a população carente. Infelizmente, por motivos, talvez de denúncias, não sei a verdadeira razão disso, foi interditado esse local. Que era um local maravilhoso no sentido de poder castrar e fazer controle de natalidade dos cachorros e dos gatos da cidade, principalmente da população carente, que não tem condição de levar os seus animais e pagar 200, 300, 400 reais em clínicas. E eles faziam esse trabalho que, para a gente, era considerado excelente. Porque, apesar de ter um pouco de fila, normal, serviço público, um suzão aí que a gente chama, brincando, né? Mas de altíssima qualidade, porque não perdíamos animais ali. O que foi fechado? Se ele tinha esse gabarito? Se vocês, profissionais, sabiam do gabarito que eles tinham para tal? É, os profissionais excelentes. Acontece que algumas questões estruturais. Então, talvez não tinha azulejo em determinada parte, o que era necessário para uma clínica. Não tinha um medicamento de tanta qualidade. Mas estava cumprindo a função social, gente. Não é possível. Porque eu não estou falando que... Porque para nós, animal e gente, é a mesma coisa, não é? É. Mas vocês vão te convir que não é um azulejo, não é um detalhe que vai fazer fechar como se fosse para nós, humanos. Entendeu? Para eles não vai fazer essa diferença. Exatamente. Inclusive porque o serviço era feito com muita técnica. E a responsável, que é a Adriana Borinha, veterinária... Excelente. Todo mundo fala tão bem dela. Excelente. Tem prática. Tinha a capacidade de fazer constantemente. E ela fazia, inclusive, horas extras para poder atender toda a demanda. Nossa, que graça. Ela ia, assim, com carinho. Porque tem que ter, não tem como lidar com o animal e não gostar. E fazia também com prática, o que agilizava. Ela castrava um gato macho em cinco minutos. Ela castrou o meu em cinco minutos. Então, com prática. Acabou com a felicidade do meu pretinho. É, então. Mas tem que fazer, não é? Para a gente poder controlar. Mas, enfim, não é aquela coisa mecânica e carniceira que nem muita gente pensa de... Ah, castrou, abriu, fechou. Não, não é. Não, era na medida do possível. É, uma graça. Tudo na medida do possível e dentro, assim, com respeito e dignidade também. Muito bem feito, respeito e dignidade. Ao animal, né? A gente prioriza isso. Quem é de abrigo, então eu levava a castrar e ficava lá. Mas não precisa. Nem precisaria, porque ela tem todo o cuidado. Mas não era tudo do bom e do melhor que tinha lá. Por quê? Porque a prefeitura também não estava em condições, ou não podia, ou não fazia, não sei, os devidos repasses ali de material. Então, isso acabava acontecendo. Não que a prefeitura não tivesse boa vontade, ao contrário, tinha. Então, eu acabei ficando assim, nós todos, meio que sem entender direito, porque tanto rigor. Mas quem fechou lá foi o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Fechou o lugar dizendo que não havia condições. E agora é feito onde? Ótima pergunta. Eu já aproveito para esclarecer para todos isso. Agora, o que acontece? Como eles estão trabalhando no centro de zoonoses, agora, de segunda e quarta, às sete horas da manhã, tem um motorista lá, do abrigo, que vem até a cidade, cobra um valor simbólico de 30 reais, para com o seio aí da locomoção e vem buscar na casa o animal que está precisando. Claro, não tem a mesma agilidade como tem um lugar no centro da cidade, como era ali do lado do GeoServe. E as pessoas podiam, a pé, levar os seus animais, castrava, voltava no colo, ou esperava acordar na anestesia alguma horinha ali e já ia embora. Infelizmente, tem essa locomoção até a chácara, que é longe. Mas, mesmo assim, a gente não desistiu de poder ajudar essas pessoas. Esse valor cobrado é só uma ajuda de custo, porque também é um lugar que precisa de ajuda, é uma instituição sem fins lucrativos nenhum, então a gente precisa, pelo menos, é como se fosse uma doação, para a gente poder se locomover e aí vem buscar, leva o animal, castra e devolve o animal. E esse motorista, ele ganha de onde? Ou ele é só um voluntário, ele faz por amor? Não, esse motorista, ele é funcionário do centro de zoonoses. Ah, tá. Então ele recebe do município. Do município. Ok, tá. Porque, a partir desse contrato que nós fizemos com o centro de zoonoses, ficou estabelecido o seguinte, há um repartimento de verba que a gente colocou num plano de trabalho necessário para trabalhar com tantos animais. Enquanto que a contraprestação nossa era fazer toda essa gestão, sem cobrar nada, nós que somos da administração. Mas, para isso, a gente precisava de pessoas para trabalhar lá. Contratar outras pessoas. Isso, então nós contratamos... Só quatro não dariam conta. Não, não, não. Até porque nós trabalhamos, temos a nossa vida também particular e isso é um trabalho voluntário. A gente não poderia largar o que, vamos dizer assim, bem vulgarmente falando, o que coloca a comida na nossa mesa. Exatamente, claro. Para só fazer o serviço voluntário. Apesar de que, muitas vezes, a gente faz essa barganha, viu? A gente acaba deixando de comprar uma coisinha ou outra. Para dar ração, para ver os desvalidos ali, gente. É, então, mesmo porque, mesmo elas falando isso, essas quatro pessoas, que uma já faleceu, quem faz isso de nós? Quem de nós nos doamos pelo menos duas horas por dia para um trabalho voluntário? Que, no caso, não eram duas horas por dia, né, Lígia? É, não. Não, era integralmente. Integralmente. Só pela iniciativa de fazê-lo, de um espaço, de pleitear junto ao poder público, de fazer todo o jurídico disso, que não é fácil, que demora, os trâmites da justiça são demorados. Quantos fazem isso de nós? Não, nós fechamos os olhos. Ai, que dói, coitadinho, olha que dói. É isso que nós fazemos. Então, vocês têm os louros mesmo. Eu não julgo as pessoas que sentem pena, mas a pena em si não resolve. Então, a gente precisa de mais atitude. Muitas pessoas gostam, a maioria eu tenho certeza que gostam de animais, mas é a inércia que empaca o trabalho, porque as pessoas gostam e se acomodam. Ai, que pena. Ai, coitadinho. Tá, mas vamos fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é só ir lá e levar no abrigo, porque ir levar até o abrigo é fácil também. Mas também não é o ideal, porque você está colocando mais uma boca, mais um corpinho para ter que ser vacinado, para ter que ser castrado, entendeu? O ideal, então, é que você ajude, no sentido da castração não, porque daí é o poder público, né? Isso. Mas eu digo, em doações para alimentá-los, não é assim, Lígia? Doações para abrigo, porque inevitavelmente nós acabamos recebendo um número significativo e isso é mensalmente que vai aumentando, tá? Todo mês tem um pouco mais de bichinho lá, tem um pouco mais de gato, um pouco mais de cachorro. Não diminui. Inicialmente tem que parar, ou parar, parar de procriar. Isso. Não é? É, esse controle da natalidade da população, tanto canina como dos gatos, é importante. Para quê? Para que a gente possa dar assistência para os que estão aí só, não para novos que virão. A intenção é essa. Mas acontece que as pessoas, infelizmente, ainda não têm essa consciência. E não é que não tenha consciência porque são, talvez, sei lá, insanas ou imprudentes ou egoístas. Porque não tem instrução. Não tem, não sabe. A gente, no piloto das nossas vidas, a gente realmente só fala assim, ai, que dó. É. Não, tem que se conscientizar. Tem. E uma forma de ajudar, tem gente que fala, eu não tenho espaço para recolher na minha casa, por exemplo. Não tem problema, também colocar no abrigo não é a solução. Claro, é melhor ir num abrigo, estar num abrigo, do que ficar na rua, né, ao relento, sem água, sem comida. Acontece que um animal, como ele é doméstico, ele necessita principalmente de atenção e carinho. A gente vê aí, não é difícil de ver pela rua, andarilho com um animalzinho do lado. Eles querem a nossa companhia. Eles querem estar conosco. Então, às vezes, não é a melhor ração. Não dá para o tempo todo, assim, colocar uma caminha confortável, um paninho. Tá, mas tem o dono lá, é de uma família que eles precisam. Eles querem uma família. A gente sente isso. Na hora que aparece um adotante, um suposto adotante lá para escolher, eles parecem que se oferecem, sabe? Chega a dar um aperto no coração, porque a gente vê os animais ali, pulam, pulam, eles necessitam de atenção, eles são carentes. O abrigo, claro, ele dá toda a assistência material, digamos assim. Só que é impossível dar amor e carinho suficiente para tantos cachorros. Ou seja, o amor de quatro patas, ele não pleiteia apenas os alimentos, entendeu? Parece advogado de alimentos. É! Não, mas ele pleiteia o quê? Carinho e atenção. E talvez adotantes mesmo, porque às vezes nós compramos cachorros caríssimos, não é? É verdade. E aí o que acontece com a propaganda, assim, que está bem na sociedade? Adote um animalzinho. Mas então, no próximo bloco, quero muito que a Lígia continue falando sobre a adoção dos nossos pets desvalidos aí por aí, né, Lígia? É verdade. E outras coisas que eu também quero te perguntar, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho temos Lígia de novo. Olá, e voltamos com a Lígia do Amor de Quatro Patas, nos contando um pouquinho mais nesse bloco sobre a adoção. Como é que funciona a adoção, Lígia? Tá, bom. Para adotar um animal lá, a gente exige, assim, alguma documentação. A pessoa precisa trazer um comprovante, né, de residência, uma cópia do RG e CPF e preenche uma ficha, seus dados e assina ao final e a gente tem um termo ali que a pessoa assina se responsabilizando pela saúde física, pela integridade total do animal, inclusive proporcionando não só condições de saúde, higiene e comida e água fresca, como também de atenção, porque isso é pré-requisito, o animalzinho doméstico precisa disso, não tem como. E a pessoa assina depois que escolher o seu animalzinho. A questão é os animais que são escolhidos para serem adotados. sempre tem um perfil, sabe? É igual a adoção de gente, de humanos, né? Eles vão atrás dos recém-nascidos, loirinhos de olho azul, igual a Lígia, de olho verde. É assim, não é? É. É assim, eu não vou dizer, infelizmente, porque adotar já é um gesto de carinho, não é? Mas a única coisa que a gente lamenta um pouquinho é porque aqueles que não são tão bonitos visualmente falando... Porque eles são lindos de qualquer jeito. São todos lindos. A gente que é apaixonada acha tudo lindo. Às vezes eu falo assim pra alguém, ai, que lindo. Eu falo pro meu marido, ai, que fofinho. Ele fala, o quê? É um gato preto, normal. É, meu gato preto, óbvio. E ó que ele gosta de bicho. Mas ele fala, bem, é um gato preto, normal. Eu falei, mas olha a carinha dele. Então a gente tem um olhar já só de amor. E as pessoas, muitas vezes, não têm tanta afinidade ou tanto afeto. Cada um tem a sua personalidade. E vão pra adotar, até porque querem ter um pouco mais de proximidade. Um pente bonito em casa. Isso. Ou porque querem, assim, ter um animal. O filho quer. Normalmente é uma criança que tá querendo morrer um pra suprir. Enfim. Mas é sempre um cachorrinho pequenininho. De preferência peludinho. Olha o perfil, gente. Quando não, eles ligam e falam, tem filhotinho de Poodle? Tem filhotinho de York? Não, não tem. Lá porque é um abrigo de animais carentes que estão abandonados, muitas vezes, porque não agradam. No sentido até físico, infelizmente. Então, é sempre esse perfil. E cachorro pequeno. Porque cachorro grande dá mais gasto, faz mais sujeira. E as pessoas não querem tanto. Então, acabam ficando no abrigo, Camila, os animais de porte grande, médio. E os pequenininhos sempre têm mais, assim, possibilidade de serem adotados. Eles só querem, de fato, o carinho e a atenção. O carinho, a raçãozinha ali, uma água. E bendita criatura, gente. Bendita criatura que vai lá e pega um petzinho, todo cheio de chagas na rua, pra cuidar, pra tratar. São mal cheirosos, tem medo. Eu tenho uma amiga assim, que é a Valkyria. Um grande beijo, Valkyria, pelo que você fez pelo seu pet aí na sua casa. Ela pegou ele inteirinho, cheio de chagas, virulentas, assim, cheirando mal. E ela deixou ele um primor, entendeu? Ah, isso, nossa. Coisa mais linda, essa bendita criatura. Quando eu fico sabendo dessas histórias, ou quando até eu mesma posso resolver alguma coisa, independente de auxílio de ONG, auxílio de prefeitura, nada, é uma satisfação que eu fico emocionada de ouvir e saber isso dela. Quando a gente vê, esses dias mesmo eu tava passando ali na creche Santa Terezinha, tinha um gatinho preto morto, ao meu ver. Desci lá, já peguei o meu marido junto e já levei, porque agora entrou no pacote, tem que levar tudo. Tem que levar tudo. Então, vamos, apaixonada por cachorro e gato. E aí ele sempre me ajuda, sabe? Ele deixa, inclusive, até assim, eu recolher algumas coisas em casa, porque a gente tem que respeitar também o espaço do outro, né? E aí a gente acaba tendo um acordo de que podemos resgatar, recolher e arrumar um dono, pra não acumular, porque eu já tenho três cachorros em casa e gato. E aí a gente viu um gatinho preto, filhotinho, na rua, assim, parecia desfalecido. Peguei o gato, levei pro veterinário e ele começou a ficar duro, 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 duro. Falei, tá morrendo na minha mão. Catei uma toalha ali de banho que tava no meu carro, levei pro veterinário e senti que ele tava morrendo na minha mão. Aí comecei a já ficar chateada, né? A gente se envolve, comecei, parece bobagem, mas comecei a concentrar, assim, energia positiva, fazer uma oração. Cheguei lá no veterinário, o Vinícius Salgado, e ele, que é o que dá bastante assistência pra gente, ele acabou fazendo um procedimento lá, com todo carinho, como ele sempre faz. E aí o gatinho melhorou, melhorou, deixei internado no dia seguinte, tava ótimo, tinha perdido a visão. Era uma gatinha, ele descobriu, tinha perdido a visão. Aí, enfim, a gatinha foi pra minha casa, fiquei uns dias com ela, falei, ai, né, será que podemos ficar com essa gatinha? Daí o Vitor até disse, não, tudo bem, vamos ficar. Até que uma amiga minha disse, eu tô querendo essa gatinha, tal, se comoveu. Pensei comigo, os meus cachorros não gostam muito de gato. E ela não tinha nenhum animal. Eu falei, vou fazer o teste, doei pra ela, a gatinha. A gatinha recuperou a visão, voltou a visão. Olha só! Tá ótima, já foi castrada, dorme na cama com essa minha amiga e o namorado dela. Agora eles vão ter um bebê, ela tava preocupada em poder castrar pra ficar em paz e o bebezinho conviver com o animal. Então, assim, você vê um gato tava jogado no meio da rua, que as pessoas passavam totalmente fazendo pouco caso daquilo, achando que tava morto, desprezando realmente. E aí você para e tem um ímpeto, pelo menos, de ajudar. Pra mim, não custou nada. E hoje o gatinho, né, que é a gatinha, tá com vida, tá numa casa, tem amor, tem carinho. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que o mínimo que podemos fazer, pelos nossos semelhantes aí, que eles são nossos semelhantes. Eu também tenho uma cachorra, um gato, mas acontece com o meu gato, também é de rua, também ele apareceu no nosso jardim, nós acolhemos, abraçamos a causa com muito amor, ele é muito querido. Isso que é legal. Ele teve vários irmãozinhos ali no bairro. Como nós não acolhemos todos, eu já compro ração a mais, deixo tudo aberto, porque eles vão todos se alimentarem na tigelinha do irmãozinho. São os agregados. São os agregados, tá tudo bem. Então, o que você puder fazer, eu tenho uma vizinha lá do meu bairro, que eu a vejo numa rua determinada, abrindo embalagens de alimentos, todas as semanas, aquilo, gente, ela subiu tanto no meu conceito, quanto tem nos bastidores pra Lígia. Mas, eu gostaria muito, produção, vamos agora conversar? Gente, eu sempre peço pra eles, aqui na frente de vocês, pra não ter negativa. Vamos conhecer o amor de quatro patas? Hã? O que vocês acham? Olha, gente, nós vamos lá. Pra ver as... é a baia que chama? Isso. Baia são as divisórias em que eles dormem, pelo menos. Porque durante o dia a gente procura soltar no gramado, é uma chácara. Então, tem essa possibilidade, era isso que a gente buscava e conseguiu, com a ajuda da prefeitura, nesse quesito, um espaço adequado, porque a gente tava numa casa. Não é o espaço ideal pra aglomeração de cachorros, né? Olha, a priori, vamos lá, vamos todos nós pensarmos juntos, gente. Entre vocês, os telespectadores e a Lígia aqui, que tá nessa seara aí, nessa vibe. Qual é, imediatamente, a nossa ação, entendeu? Enquanto cidadões, entendeu? Com amor a essas criaturinhas, o que nós podemos fazer inicialmente? Bom, inicialmente... Imediatamente, depois imediatamente. Como a gente tem essa ajuda por estar gerenciando o centro de zoonoses, a gente tem alguma ajuda de custo da prefeitura, mas que ainda não é suficiente pra toda a demanda, porque tem muitos animais, nós estamos com quase 500 animais, entre cachorro e gato. E a ajuda de custo viria, a princípio, pra 200 animais. Então, o que a gente necessita, com urgência, é ração. E nós poderemos pedir pra iniciativa privada? Claro, nossa! Porque a pública, gente, a pública já tá fazendo. Tá, o quinhão dela, não é? Isso! Então, cabe a privada, cabe as empresas doarem um pouco de ração. Como é que fica o desconto em impostos? O que você sente, Lígia? Bom, eu sei que muita gente comenta, algumas empresas, infelizmente, são poucas as doações. É bem de cidadão individual que vai lá e não muito de empresa que faz doação. Mas as empresas que doam, elas têm algum abatimento no imposto de renda, até onde eu sei. E tem alguma coisa relacionada também à isenção, mas eu não sei ao certo, eu não tenho esse conhecimento. Mas tem aí uma contraprestação, sim, e tem algum benefício de se fazer a caridade, um estímulo até, vamos dizer, pra isso. Tá. Imediatamente seria doações. De ração. Imediatamente, de ração, de ração. Imediatamente. A posteriori, seria aumentar a castração ou, como é que é? O que seria pra depois? Tá. O que a gente precisaria, de fato, é que a prefeitura, então eu fico até aqui, faço um apelo pra que a prefeitura abra novamente o local de castração. Pronto. Aqui no centro da cidade. Era isso que eu queria. Isso é uma urgência. É uma urgência. Por quê? Os animais estão sendo castrados bem de forma lenta, lá na chácara, onde funciona o centro de zoonoses. Não consegue atender a demanda, que é enorme. Então, quando era no centro da cidade, na Casa da Lavoura, que é ali ao lado do GeoServe, tinha essa possibilidade de assistir todos que são necessitados. As pessoas mais humildes vinham a pé, porque é na cidade, no centro da cidade, e traziam seus animais. Com urgência, nós precisamos muito que esse local de castração, pra população carente, seja reaberto. E que a gente também espera uma colaboração dos veterinários particulares, afinal, todos, eu tenho certeza, que trabalham na área, porque amam os animais, que colaborem pra que isso também aconteça. Como eles fariam isso? Bom, talvez eu tenha um veterinário que atende os meus animais, que é o Renê, e ele faz a parte dele. No sentido, quando eu resgato um animal, ele, claro, ele cobra o serviço dele, porque ele também vive disso. Mas ele faz de tudo o que ele pode, de fazer desconto, amparar um animal um de outro, fazer o transporte, ele dá a sua contribuição. Cobra o mínimo que pode de uma castração, só o material, vamos dizer assim, o que ele usa. Então, os demais, que eu não sei, que eu não tenho contato, eu não sei como eles trabalham. Mas, o que a gente tem muito, assim, de reclamação, é que, talvez, por empecilho dos profissionais, é que a Casa da Lavoura não está abrindo. São as informações que chegam. Ah, mas aí é muito boicote, eu prefiro acreditar que não seja, tá? Isso, eu também prefiro acreditar. Eu prefiro. É, também, eu também. Não é? Eu prefiro. Eu tô mencionando isso porque é o que chega até nós, inclusive de autoridades. Inclusive, dos próprios fiscais, já chegou essa informação, de que houve aí, talvez, uma mobilização. Então, se todos esses profissionais puderem abraçar todos os cãezinhos, os desvalidos, pra fazer a castração, que assim continue obstando a abertura, novamente, do centro de zoonose. Centro de zoonose, não, de castração. É, o centro de castração. Centro de castração. Isso. Agora, caso não seja, que eu tenho certeza que não é, porque vocês têm um coração muito generoso, não é assim? Isso. Então, eu sei que esse pedido imediato da Lígia, então, o imediato seria alimentos, tá bom, gente? Ração, em forma de doação. Você não quer nem pensar nisso, mas você tem um cachorrinho na sua casa. Então, aquele amor que você tem pelo seu pet, pelo Dinho, caro, você vai sentir. Não precisa ir lá doar. O seu funcionário, o seu imediato, vai lá e doa a ração. Ou, também, tem uma possibilidade que muitas pessoas fazem isso, facilita a vida deles e a nossa, mesmo que tenha qualquer questão pra gente ter que se locomover, nós vamos. É, deixar pago na casa de ração, eles deixam pago e a gente vai lá e busca. Pronto, gente. É uma forma bem prática pra não ter que mobilizar tanto esforço, de talvez quem não tenha tempo, né? Pronto, gente. Olha que facinho. Não nos custa nada, que seja um saquinho por mês, é o que você pode dar, mas você tá doando. Isso, qualquer coisa, Camila, eu falo, tem gente que doa paninho de prato que não usa mais, porque ficou gasto, que serve pra gente fazer limpeza, às vezes pra pôr numa casinha, tudo tem serventia. E o frio que vai chegar, entendeu? As baias precisam estar aquecidas pra essas crianças desvalidas lá. Então, imediatamente, nós requeremos aqui alimentos. imediatamente que se abra novamente o centro de castração. E nenhum óbice de nenhum outro profissionais, que eu tenho certeza que não. E eu prometo a vocês, que a produção já deixou, já me deram um alerta, que já é pra acabar o programa também, que nós iremos ao amor de quatro patas pra que vocês conheçam as baias, os cachorrinhos, o amor que se doa lá. Tudo aquilo, né? Eu já fico meio emocionada, porque eu adoro, né? Ai, eu também fico, porque se tem uma coisa assim que mexe comigo, é falar dos animais. Com todos nós, né? Eu acho que eles são assim, tão desprezados, socialmente falando. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, despreza. E é incapaz de fazer alguma coisa de boa, por mais que não faça de ruim. Isso também não é uma qualidade, dizer, ah, não faço. Tem gente que fala, eu não maltrato. Tá, mas é sua obrigação. Mas não enxerga. Elas simplesmente não enxergam. São invisíveis. São invisíveis. Exatamente. E isso é triste. Então, a gente gostaria, assim, mesmo que não tenha todo aquele amor, que olhe, assim, com um olhar de piedade mesmo, de misericórdia por aquele que precisa. Como a gente olha para um necessitado, seja uma pessoa, seja um animal, qualquer um que necessite de amparo, não é? Claro que sim. Lígia, foi um prazer imenso tê-la comigo. Ah, é prazer, o meu. A minha mãe também está aqui, já quase chorando aqui, né? Ela adora cachorro. E nós iremos, sim, lá no Amor de Quatro Patas, conhecer os nossos amiguinhos lá. E gostaríamos muito de muitas adoções, não é? É, Camila, o prazer é meu. Eu agradeço muito essa oportunidade por você ter me convidado para esclarecer para o pessoal, para também deixar, assim, um pouco, uma porta aberta, para que vocês possam visitar e queiram se aproximar e também possam participar. Se alguém quiser participar, integrar a nossa ONG, o nosso abrigo, será um prazer, porque nós sempre estamos precisando de todos os tipos de ajuda. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Eu que agradeço, Lígia. E nós faremos outras. Então é isso, meus amores. Eu espero que o programa tenha sido, assim, frutífero no coração de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!